No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a importância de manter o foco naquilo que é mais importante. Nos dias de hoje, muitas vezes, nós nos deparamos com uma série de situações que acabam traindo a nossa atenção. É muito difícil que eu consiga manter, por um período aí, pelo menos de 30, 45 minutos, um foco exclusivo em alguma atividade. É uma mensagem que entra no celular, é alguém que me chama pra conversar comigo, é um e-mail que pipocou ali no meu computador. São múltiplas as situações em que eu acabo perdendo o foco naquilo que eu tô fazendo. Mas manter o foco é primordial pra que a gente possa ter produtividade. Quando eu sou multitarefa, ou seja, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, na grande maior parte das vezes eu não consigo dar qualidade ou terminar aquilo que eu tô fazendo. Então é muito importante que a gente se organize e eu vou te dar aqui 5 dicas práticas de manter o foco nas atividades que realmente importam. A dica número 1 pra manter o foco é ter organização. Parece óbvio, né? Mas se você não tiver pelo menos uma agenda organizada em que você vai distribuir aquelas atividades que são realmente primordiais, urgentes e que você precisa dar cabo, dar fim nelas, fica muito difícil que você consiga realmente focar naquilo que é importante. A gente passa às vezes o dia inteiro fazendo um monte de atividades, tentando responder a várias pessoas, e a gente chega no final do dia, ocupamos o dia inteiro, mas a gente chega lá no final do dia e eu realmente não realizei aquilo que era fundamental e que eu precisava ter terminado naquele dia. Pra isso você precisa ter organização. Abra espaços na sua agenda pra aquelas coisas que realmente são importantes, e aí você vai então estar priorizando aquilo que é fundamental e que você precisa dar foco e terminar aquelas ações. Avise a sua família quando estiver em casa, fazendo um trabalho em home office, diz, olha, nesse período vocês não me acessem, eu preciso realmente focar naquilo que eu tô fazendo. Avise os seus colaboradores, coloque o seu celular no modo avião, pra que você realmente foque nessa atividade. Então isso é muito importante, a organização. E não adianta você abrir um espaço muito longo na sua agenda pra realizar uma função, uma ação, porque você às vezes vai acabar perdendo o foco. Então procure determinar períodos de 30, 45 minutos que realmente você entra no flow, você consegue focar completamente naquela atividade antes que você acabe cansando ou desfocando. Dica número 2. Estabeleça prioridades. Escreva, de preferência no início da sua semana, quais são as suas prioridades pra aquela semana ou pra aquele dia específico. Pra que você chegue no final do dia e você consiga lá ter as suas tarefas cumpridas. Isso nos ajuda muito a realmente focar naquilo que é importante. A gente não se perder nas pequenas atividades do dia a dia, aquelas urgências que aparecem na última hora e que acabam tirando o foco daquilo que é fundamental, primordial e que eu preciso entregar. Então dica número 2. Estabeleça prioridades por escrito. Dica número 3. Delegue funções. Por mais que a sua personalidade seja do tipo centralizador, que você quer realizar tudo e que você quer dar conta de tudo que você tem pra fazer, você precisa aprender a delegar funções. Tem muitas coisas que precisam ser realizadas, mas que não precisam ser feitas exatamente por você. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo pra focar naquilo que é mais importante e que vai lhe trazer mais retorno. Eu vou te dar um exemplo prático do meu dia a dia. Eu tenho muitos colegas pneumologistas que eles mesmos fazem os seus exames de função pulmonar. A espirometria, que é o exame mais básico de função pulmonar que existe. Mas eu não preciso, eu pessoalmente, fazer esse exame. Eu tenho técnicos habilitados, treinados, habilitados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia que fazem os meus exames com excelente qualidade e eu acabo dando o laudo do exame, o que agiliza muito o meu dia a dia. Então você não precisa pessoalmente fazer todas as funções. Delegue funções pra pessoas habilitadas, capacitadas e que vão te ajudar a cumprir as suas metas. Dica número 4 pra você manter o foco. Use a tecnologia. A tecnologia tá aí hoje pra nos ajudar. Você tem bloco de notas, blocos de tarefas, você tem agenda conectada com seus diferentes dispositivos, computador, iPad, celular, em que você consegue organizar a sua vida. Uma dica que eu vou trazer aqui pra vocês, existem alguns organizadores de projetos e que você pode colocar ali todos os seus colaboradores, todo mundo que tá envolvido naquele projeto e que te ajudam a dar agilidade nos processos, seja no seu dia a dia, na sua empresa, na sua clínica, como por exemplo o Trello, o Kanban, são ferramentas digitais que te auxiliam a cumprir as suas metas. E às vezes a gente fica meio perdido no dia a dia, pô, tem uma coisa que eu gostei, que é legal, que eu gostaria de ler, aí eu tô ali fazendo uma atividade, buscando um assunto específico daquele tema que eu tô desenvolvendo, aquela tarefa que eu tô realizando, e passa ali uma notícia que eu gostaria de ler e, puxa, eu não quero perder essa notícia, às vezes eu perco o foco. Tem também alguns aplicativos que te auxiliam a você guardar as notícias pra ler depois. O Feedly é um desses organizadores de notícias, que você pode utilizar ele pra salvar notícias pra você ler posteriormente. E tem também o Pocket, que é outro aplicativo que te ajuda a salvar artigos, salvar assuntos pra você ler posteriormente. Então utilize a tecnologia pra lhe auxiliar na organização e pra que você possa manter o foco nas suas atividades. Dica número 5. O poder do break e o poder do intervalo. Utilize esses períodos de relaxamento ao longo de atividades, especialmente aquelas que fazem com que você tenha mais gasto cerebral, que você gaste mais energia, aquelas tarefas mais difíceis. Estabeleça períodos de relaxamento, de break, em que você vai dar uma parada, vai descansar, vai repor energia pra voltar a poder direcionar o foco, entrar no flow e realmente conseguir entregar aquilo que você se comprometeu a entregar no final daquele dia. São isso, dicas simples, práticas que você pode utilizar no dia a dia. Existe o mito de que as pessoas têm que ser em multitarefas. Então muitas pessoas se perdem no dia a dia, tentando realizar várias tarefas ao mesmo tempo e não conseguem manter o foco naquilo que realmente é importante e fundamental. É muito mais importante você manter o foco do que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Existe um percentual muito pequeno de pessoas, segundo o estudo da Universidade de Utah, são 2,5% dos seres humanos que realmente são os Super Spacers, aqueles indivíduos que conseguem fazer várias coisas com qualidade ao mesmo tempo. Ou seja, a grande maior parte de nós mortais não consegue ser multitarefa com qualidade. Mantenha o foco. Vai é uma dica de livro pra quem se interessa por esse assunto. A única coisa do Gary Keller, um livro bastante interessante sobre esse tema. E o foco, um livro denso do Daniel Goleman. E aí você vai ter muita dica, propriedade, muita qualidade pra lhe ajudar a manter o foco no seu dia a dia. Se você se liga em assuntos de gestão, empreendedorismo, carreira médica, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, no Instagram, também no Facebook. Você me encontra em qualquer uma dessas redes através, procurando pelo meu nome, Carlos Eurico Pereira, ou Dr. Carlos Eurico. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri